Setup do Tiff, da Mil Grau? Setup do Submundo? Cadê? Qual é o negócio? Qual é o setup do Tiff? Eu não posso instalar o Toro aqui na minha máquina, nessa máquina de trabalho. Canal Biff Mil Grau? Canal Biff Mil Grau. Esse aqui? Vem cá, o Ministério Público sabe desse canal? Ele não tá espalhando fake news nesse canal não, né? Nem fazendo apologia ao bolsonarismo, né? Espero que não. Vamos lá. Qual é o setup? Qual é o vídeo? Esse aqui de verde? Fala comigo, Tiff is here. Mais um vídeo, cenário novo. Caralho. Porra, aquele símbolo ali é estranhíssimo, Tiff. O antissímbolo é esse, cara? É, eu tô bem cansado. Ainda tô fazendo esse vídeo aqui na quarta de madrugada, de quarta pra quinta. E terminando, terminando aqui um projeto bacana. Tem que botar a ring light das influenciadoras. É outro vídeo? É outro? Caralho, Tiff versus Marcelo Brigadeiro? Que porra é essa, cara? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui? Caralho, que mesmo é que porra de debate é esse? Tiff versus Marcelo porradeiro? Não foi porra? Eles saíram na porrada? Vamos lá. Fala, galera. Tranquilidade. Tiff is here. Mais um vídeo aqui na GOSCV, gravando um vídeo do C... Caralho, mané. O Tiff tem o C, que eu sempre quis, mano. Olha lá. Aquele C lá da Amazon. Agora que não dá pra comprar mesmo. O AliExpress fudeu tudo. Vou mostrar pra vocês um pouco da obra que eu tô fazendo aqui. Por que que eu tô nessa correria... Enfim, eu vou mostrar... Porra, o Tiff não precisa se preocupar com flag? Aí fica botando a Ceros Ramazote aí na porra do fundo. Como é que tá o cenário aqui? Bom, aqui são dois cômodos. Tem um cômodo aqui. Aqui vai pra sala da minha casa. Então, tem esse cômodo aqui. E tem um próximo cômodo lá. São dois cômodos meio separados da casa, tá ligado? Os quartos são pro outro lado. Vamos mostrar aqui. Então, tem um... Adorante. Bem da hora as caixinhas. Já preparando. Pô, vai continuar a música. Música e o vídeo todo, né? Próximo estúdio. Fiz uma rede mesh aqui em casa. Muito boa. Recomendo também. Enfim. Tá uma puta de uma bagunça, velho. Plástico, bolha, caixa. Vou tirar o som. Ó, tô botando aqui. Peguei esses... Esses negócios aqui, ó. Peguei aqui um... Um... Acondicionado portátil pra vocês. Uma cadeira aqui, ó. Vários controles do Xbox. Três monitores. Xbox Series X. Playstation 5 que não poderia faltar. O poderoso. Ventilador aqui. Secador de cabelo. Bom ar. Porque, porra, mó CCzão que eu tenho. Todo peludo. Gordo pra caralho. Aí, a minha câmera aqui, ó. Logitech brilho. Tô aqui ouvindo... Christoph Schweizer. Online pela última vez há oito meses. Só liguei mesmo pra fuder a live do Baltar. No fundo ele ama. Tem oito meses que eu não ligo essa porcaria. Já pensei em vender várias vezes. Mas o choro compensa mais. Vender o que? Vender o... Que porra é essa aqui? Eu pensei que é a Spitfire. Eu não tenho Spitfire. Ah, é o Playstation? Ah, então é isso. Tô dando uma olhada aqui num vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vários bugs aqui de Spider-Man. Pô, mas esse é o... O setup dele, cara? Ah, tá. A minha ideia é fazer entrar nessa porta. Vai ter uma sala de cinema. Né? E passando pela sala de cinema. Aqui o piso é de madeira. Correto? Que dá uma bagunça vacia. Porra, essa música aqui é uma pica. Esse lado, então aqui vai ter uma porta... Eu vou tentar fazer uma porta escondida, tá ligado? Pronto, tô fudendo tua... Tô fazendo igual o BRKS, Edu. É... Trailer de game, ele tira o som pra não... Dar flag na live dele. Essa madeira aqui, eu já tratei ela. Fiz o Sintecho, passei verniz. Porra, ficou maneiro, cara. Porra. Aqui vai ser o estúdio final. Dando uma filmadinha aqui pra vocês verem. Então hoje eu já... É... Hoje eu peguei... Ah, essa porra é tijolo mesmo? Ou é aquela porra que imita tijolo? Ah, é aquela... Placa, né? É... Hoje eu peguei esses quadros finais de decoração. Inclusive, quem quiser, tem esses pôsteres aqui pra comprar lá na loja. Shop.tiff117.com.br Só pode comprar em Bitcoin, hein, galera? Porque o Ministério Público bloqueou todas as contas do Tiff, hein? Aqui, ó. Tanto que o ralo tá aqui com a Bitcoin na mão. Então aqui no estúdio, coloquei um ar-condicionado. Coloquei uma cerâmica de pedra aqui nessa parede. Nessa outra aqui é tijolo. Isso aqui é tijolo real mesmo, viu? Isso aqui não é adesivo, nem nada não. Isso aqui é tijolo raizão mesmo. Isso aqui é uma placa, né? Óbvio. Ah, é. Então eu vi essa placa vendendo. É uma placa de aço galvanizado com tintura... Ah, como é que fala? Com pintura automotiva. Ela também tem LEDs que acendem aqui. Já fiz toda a fiação aqui. Elas acendem aqui. Aqui o ambiente, ele tem... Esse cingulão é uma pica, Tiff. Tem três tipos de iluminação. Ele tem uma iluminação... Essa aqui é pra cima. Amarela. Ela tem outra fiação lateral. Dos spots. Parece um escritório. Porra, mas é um escritório, né, cara? Caralho. É onde ele trabalha? Quer dizer, trabalha, né? Que streamer não trabalha. Jogava videogame e não trabalha. E ela tem uma fiação. E uma iluminação central também. Então, eu posso escolher vários tipos aqui. Se eu quiser só aquela do fundo. Se eu quiser com esse suporte, com esse aqui. Então, eu posso customizar toda a minha iluminação aqui. Um ar-condicionado. Uma versão black. Essa aqui, infelizmente, é bem... Eles cobram muito mais só porque é preto. É foda, né? O meu é aquele Samsung Windy Free. Filha da puta, eu fico fazendo barulho de grilo. Era bem melhor o que eu tinha lá em casa da Consul. Que não fazia barulho nenhum. Windy Free, não tem vento. Barulho zero. Tu vai comprar, porra, eu fico fazendo barulho de grilo. Infelizmente, é bem... Eles cobram muito mais só porque é preto. É foda, né? Aqui, meu action figure. Que eu já tirei do outro lado. Deu uma boa limpada nele. Tava bem empoeirado. Deu uma boa limpadinha nele. Tava até com uns paninhos aqui, tava limpando. Aqui o controle do ar-condicionado. Aqui um frigobarzinho. Não coloquei muita coisa ainda. Depois vou colocar mais coisas. Essa aqui é a vista que eu tenho. Aqui da janelinha. Caralho, essa porra aqui, o que é o Tiff? As grades da prisão? Porra, onde é que é essa casa do Tiff, galera? Ele foi absorvido mesmo daquela porra? Porque isso aqui é parada elétrica, ó. Porra, Tiff, que porra é essa, maluco? Aqui de casa. A vista. Prisão domiciliar. É, Muriahé, que ele mora? O meu vizinho, meu vizinho lá de onde eu morava no apartamento da minha mãe, ele foi embora pra Muriahé. Porra, o cara comprou um, na época, ele tinha um Ford Fusion. Aí saiu uma versão mais nova, ele vendeu, ele deu o dele antigo e comprou um novo. Aí ele foi, parou assim, na, na, entre a calçada e a rua. Caralho, veio um ônibus, filho, lambeu a lateral do carro dele todo. Ele, caralho, não aguento mais esse lugar. Não aguento mais esse lugar. Aí vendeu o consultório dele. Ele era meu dentista. Vendeu o consultório. Vendeu não, deu pra menina. Tipo assim, vendeu e a menina ficou com todos os clientes, né? Tanto que depois eu passei a me consultar com a outra menina lá. Meteu o pé lá pra Muriahé. Vizinho do Tiff. Dá pra, dá pra curtir um pouquinho a natureza, né? Essa aqui vai ser a parede onde vai ficar todos os equipamentos. Isso aqui vai ser bem parecido com aqui, ó. Você tá vendo que essa, essa mesa aqui é ali em L, né? Agora eu não vou mais fazer o L. Agora vai fazer o quê? Ela vai continuar na mesma, eu mandei fazer uma mesa, tô esperando ela. É a única, uma das últimas coisas, né? A mesa e a porta pra finalizar. O resto é umas decorações. A mesa, ela vai vir aqui, vai fazer o mesmo L que o outro. Só que ela vai pegar de fora a fora aqui, ó. Vai chegar até ali. Então tá fazendo ainda a mesa. Com a cortina fechada também fica legal, mano. Deixa eu fechar aqui. Quer ver? É, ali é bom porque onde ele mora aí não precisa nem se preocupar com o barulho de fora. Só com o barulho de galo, né? Então dá pra ter vários cenários, vamos falar assim, né? Vários ambientes, assim. Deixa eu tentar, não dá não, dá um zoom out aqui. Deixa eu ver, mais detalhes então. Então vai vir uma mesa aqui, bem bacana. Contornar aqui. Nessa parte aqui, isso aqui eu fiz de cimento queimado, né? Não é pintura, é cimento queimado mesmo. Ficou bem bacana também. Várias tomadinhas, tem mais tomadas escondidas ali atrás. Valeu, Roger Wesley. Roger Underline Wesley virou pra im. Baltar, essa noite tive sonhos eróticos com você. Isso é normal? É normal. É, aqui eu tô pensando, eu não sei se eu coloco quadros ou coloco prateleiras pra algumas coisas. Porque querendo ou não, vai faltar lugar pra eu colocar. Porque eu tenho muita coisa, né? Se for ver aqui, ó. Esse outro quarto, eu tenho muita coisa aqui. Então eu não vou conseguir levar tudo pra lá, né? Apesar que a mesa, ela é bem grande, né? Ela vai... Tipo assim, eu acho muito maneiro essas paradas aqui, ó. Esse boneco e tal. Mas é muito trabalho pra você manter essas coisas limpas, entendeu? Então, tipo assim, se eu não fosse um gaulês... Pô, porque o gaulês tem vários caras que trabalham pra ele. Aquele anão japonês estranho lá. Aqueles caras que ele arruma da tribo. É tudo funcionário dele. Ele bota os caras pra limpar a porra dos bonecos, caralho. É liminha. Porque, tipo, é uma foda, cara. É muita coisa pra limpar, cara. Muita coisa pra limpar. É... Sei lá, eu queria fazer uma outra parada aqui na época. Mas isso daqui que eu fiz... Pra mim já tá excelente. Eu não vou conseguir levar tudo pra lá, né? Apesar que a mesa, ela é bem grande, né? Ela vai pegar lá... Lá da parede, ela vai pegar até nessa ponta aqui. Vai vir aqui e vai fazer um U aqui. Esse tapete também foi bem da hora. Peguei numa promoção monstra. Esse tapete aqui, ó... Cara, ele vale quase dois mil reais. Hoje eu tava vendo a vista, tava uns mil e seiscentos. Eu peguei ele por quatrocentos contos. Numa promoção lá. Tô achando que os caras até erraram o preço. Mas é porque tão parado que tava. Tapetão monstro também. Então ele vai ficar aqui pra não arranhar o piso, né? O piso é de madeira. É... Tábua corrida de IP. Acho que é bem da hora essa tábua. Só que ela não tava tratada, né? Eu tratei ela, passei esse inteco. Ela tava igual a outra. Essa aqui não tá tratada. Essa aqui já tá mais antiga. Então tem que vir lixar e tudo. Mas aí essa parte eu vou cuidar só depois que eu transferir tudo pra cá, né? Não vou mexer lá ainda não. Então... Mas aí ele não mostrou transferido? Muita dor de cabeça. É... Porra, essa placa... Esse símbolo invertido ficou uma pica também. Inverteu ficou pior. Nossa, fui achar esses tijolos. Uma puta que pariu de escondido, é, hein? Porra, esse tijolo aqui vende na... Eu não sei se esse aqui é a placa de tijolo também ou é o tijolo... Tijolo, tijolo. Se for tijolo, tijolo é mais difícil, eu acho. Mas tem umas placas de tijolo com tijolo assim pra fora. Que eu vi na... Porra, esqueci o nome do lugar, cara. Só que a campainha... Que porra dessa. Provavelmente eu não vou fazer isso na casa inteira. É muito cara, muito trabalhoso, suja pra caralho. Puta, é chato, velho. Eu não sei se ficou legal se eu tô dando a minha opinião. Óbvio que ficou maneiro pra caralho. Mas tipo assim, você ter duas texturas diferentes. Eu teria o tijolo aqui... E aqui eu continuaria com o cimento queimado. Ao invés de ter duas placas diferentes. Até porque aqui ele não fez nenhum tratamento. Tratamento acústico. Mas acho que ele nem liga pra essa porra. Ele nem liga pra essa porra de tratamento acústico. Chato, chato demais. É, deixa eu ver. O que mais tem? Deixava tudo igual? É, não. Se você botar tudo igual é até maneira. Mas é caro pra caralho. E... Não sei. Tipo assim, é um lugarzinho pequenininho que ele fez. Não, ficou bacana. Vamos ver aqui. Muito obrigado, friends. Eu já almejo... Ele só tá precisando do ring light das influências, né? Há algum tempo já e finalmente conseguir... Falta algumas coisinhas, quase concluir. Passar mais uns cabos, umas paradas aqui que tem que organizar. Mas pouco tempo aí, em poucos dias já vai estar tudo 100%. É, sempre agradecer, né? Agradecer todo mundo aí pelo suporte nesses anos todos, né? Apesar do pesares, né? Apesar da falcatrua, da pilantragem que tentaram fazer com o nosso canal. É... E eu falo nosso porque ali era uma... Ainda é, né? Ali o que a gente construiu ali foi um negócio muito cabuloso. E a gente entrou na... Na família Milgrau. Na mente de muita gente, né? Até hoje, a Xbox Milgrau ecoa por ali. Até hoje. Então foi um legado muito... Foi fantástico o que a gente fez ao longo desses anos todos de Milgrau. E... Infelizmente ou felizmente, né? O cara com 45 anos na cara com essa mentalidade imbecil de briga de console até hoje, inacreditável. Já perceberam que vocês estão... Vocês, tipo assim, conforme vocês ficam mais velhos, Vocês aumentam a idade das pessoas que vocês querem criticar também? Que antes tu falava assim... Caralho, é maluco ridículo. 25 anos na cara e fazendo guerrinha de console. Aí você hoje já tem 25. Aí tu vai assim... Caralho, é maluco 35 anos na cara fazendo guerrinha de console ridículo. Aí agora você tem 35. Aí você ainda continua criticando ele. Pô, maluco 45 anos na cara fazendo guerrinha de console. Aí vai aumentando a idade do cara. Ele tá ficando mais velho. Aí é pra tipo assim, pra continuar parecendo ridículo o que o cara tá fazendo. 70 anos fazendo guerrinha de console. Tivemos que tomar outros rumos, né? Outros nomes. Adotei o meu apelido que eu peguei na Xbox Mil Grau, né? Tiff. Fiz uma marca dele. Fiz uma logomarca. Hoje eu vendo camisetas com a minha logomarca. Tenho todos os registros. Já estamos desenvolvendo um site. Agora temos um cenário adequado, né? Um cenário que ficou muito legal. Depois eu faço um vídeo com as luzes todas acesas, pra vocês verem. Mas ficou bom. O som dele ficou bom. E... E o negócio... Ele botou a cortina. A cortina ajuda muito. E as entradinhas aqui dos tijolos também ajudam muito na reverberação do som. O negócio é foda, né, bicho? É foda. Vou parar pra pensar tudo que... Tudo que a gente passou. Tudo que eu passei. Tudo que o Capim passou. O Japa. Todos os filhos da puta que cruzaram o nosso caminho. Toda a galera sensacional que cruzou o nosso caminho também. É um... É um caminho muito grande, cara. Né? Pra quem não sabe, eu criei a Mil Grau em 2014. Né? Vai fazer 10 anos. Cara, ó... Mais uma vez aqui. Eu não acho que o Tiff seja um cara ruim. Ele é só um cara... Um bobão que deu mole. Né? Foda. 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 Foda.